Olá, meu nome é professor João Carlos Messias, sou professor da PUC Campinas e nós temos o Laboratório Psicologia e Trabalho e Acordagem Experiencial. Eu tenho o prazer de contar com a presença aqui do professor Hector Cavieres, da Universidade Católica Silva Henriquez de Santiago do Chile e é um grande parceiro nosso em projetos de pesquisa e publicações. Nós estamos comentando sobre um trabalho que resultou em um artigo publicado recentemente a respeito dos caminhoneiros no Brasil. Nós fizemos entrevistas qualitativas e perguntamos a eles como é ser caminhoneiro no Brasil e analisamos os resultados dos depoimentos deles a partir da teoria de justificação do sistema, que é a teoria que eu convido o professor Hector a comentar. Muito boa tarde, João, muito boa tarde a todos. A teoria de justificação do sistema é uma teoria que surge ao redor dos anos 90 e que tem por sentido tratar de explicar desde uma perspectiva psicológica elementos tradicionalmente colocados em explicações sociológicas que têm que ver com a legitimação do ordenamento social. Como o faz? O faz dizendo que os grupos que estão em desventaja social geram muitas vezes autoestereotipos implícitos que legitimam seu lugar de desventaja social. Nesse caso, quando nós analisamos os depoimentos desses caminhoneiros, percebemos claramente dois tipos de categorias bem evidentes. Uma delas dizia a respeito de uma autoimagem que refletia a figura de um herói, o herói do asfalto. Do outro lado, um grupo de percepções que remetia é a ideia de um cachorro de rua, um bandido. Como é que isso funciona na teoria de justificação do sistema? O artículo e os resultados que expressa o artículo são novedosos porque, em geral, a teoria de justificação do sistema trabalha com a ideia de que os autoestereotipos são negativos. Por exemplo, no caso dos caminhoneiros ou o que você pode ver em outras investigações em grupos de pobreza, é que a autoimagem de pessoas com escasa formação termina validando, por exemplo, ter emprego precários ou ter muito poucos recursos como para a mantenção cotidiana. Sin embargo, neste artículo pode ver também que há um autoestereotipo ou autoimagem que parecia ser mais bem positiva, que é a ideia como do herói do asfalto. E aí vem o ponto interessante. Porque se você olha essa autoimagem em um sentido legitimador do ordenamento social, se encontra com que, claro, alguém que se considera a si mesmo um héroe vai estar muito mais disposto a soportar condições adversas, sem quejarse ou sem tratar de melhorarlas, que uma pessoa que não se considera a si mesmo um héroe. E aí acaba também se sentindo impelido a ter atitudes de herói, como por exemplo, dirigir 20, 25 horas seguidas. Por isso, um outro artigo nosso fala sobre os sentidos subjetivos do uso de substâncias, que é muito comum. É claro que aqui temos que pensar uma questão muito importante. Eles estão pressionados por um sistema bastante complicado, né? E essas pessoas têm uma situação de contrato de trabalho e de situação de trabalho, melhor dizendo, muito negativa e muito complicada. Então, de forma alguma, a teoria de justificação do sistema visa culpabilizar as minorias que estão em desvantagem, certo? Assim é. De fato, quando você olha esta teoria, dentro do que alguns autores denominam estratégias socioestruturales de superação do prejuízo, a gracia é que permitem aos grupos de desvantagem tomar consciência de algumas autoimagens que colaboram, colaboram, não determinam, a perpetuação ou a mantenção de sua situação de desvantagem. Sim, e nesse caso, nesse caso, claro, fica claro pra gente que se eles pudessem, em vez de se perceberem como super-heróis do asfalto ou como bandidos, se eles pudessem se perceber como trabalhadores, ficaria talvez mais fácil conseguir uma negociação de condições ideais de trabalho, né? E esse é o nosso objetivo, é ajudar a desmistificar ou tornar mais claros esses elementos, sempre com o objetivo de ajudar essas categorias profissionais a poder encontrar uma qualidade de vida no trabalho, condições melhores. Hector, muito obrigado pela parceria, por compartilhar esse tempo e sigamos em novos trabalhos. convidamos também todos a entrar em contato com a revista Estúdios de Psicologia, entrar em contato conosco, para compartilhar impressões e reflexões. Muito obrigado, João. Que esteja muito bem.